Música Quando o menos esperei, encontrei uma carta que eu tinha escrito para Deus em São José e eu separei um trecho dessa carta e nessa carta estava escrito a pessoa que eu pedi para Deus, que Ele é meu Deus acima de tudo, que seja uma pessoa que eu não amo, que eu amo muito de você, que me faça errado, que tenho paisada com muita gente, mas que também seja sério em alguns momentos. Música Quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso e minha força acabar, suspiro. Leva-me além. Me levou. Me levou aonde eu jamais poderia imaginar. Música Música Nem precisa então falar, sempre com você. Música 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 Música